É bonito quando a neve derrete É porque a primavera chegou O ciclo sempre repete A natureza acordou Amizades verdadeiras Não são como as estações Duram para a vida Agora vamos correr por lá E só que tá Veja o céu que tem no ar E a água linda do mar E esta natureza É do nosso Deus A nossa terra é Toda feita com amor E a grande amizade É você e eu E a grande amizade É você e eu O que tem na sua mão é um milagre Que é muito lindo e dourado Quando você vê fica alegre Hoje é um dia encantado Um peixinho dourado tem poder De poder te dar todos os desejos Toda essa mágica vai ter Um presente aos meus bons amigos Um peixinho dourado tem poder De poder te dar todos os desejos Toda essa mágica vai ter Um presente aos meus bons amigos Bota-se um chapéu com pena de ladinho Somos bons carteiros Somos bons carteiros e estamos a caminho Todos os inimigos vamos assustar E lutando até o fim Custe ao que postar Quem te ajuda a pesquisar Exaparecer Exaparecer Os problemas Acabar É batalha vencer Ei, senhor Tira suas patas desse mosquiteiro Somos mosquiteiros Somos mosquiteiros, pode acreditar Vamos corajosos a qualquer lugar Pois a nossa história está sempre pronta Mesmo tendo apenas um paz de contar Juntos somos sempre fortes Não tem perigo algum Esse lema é nosso norte Um por todas e todos por um Música Estamos no foguete Tontagem regressiva Prontos pra subir Vestindo o casar Todas as crianças Tão bem criativas Todas elas sonham Todas elas sonham Todas elas sonham De irem para o espaço De irem para o espaço De irem para o espaço Estamos no espaço Uma semana depois Uma semana depois Uma semana depois Eu não acredito! Eu tô na lua! Estamos no foguete! Estamos no foguete! Sontagem regressiva! Sontagem regressiva! Prontos pra subir! Prontos pra subir! Existindo o casaco! Existindo o casaco! Todas as crianças! Todas as crianças! Tão bem criativas! Tão bem criativas! Todas elas sonham! De irem para o espaço! Vamos pro espaço! Nós vamos partir! Sofindo do céu apos céu! Trazendo presentes! Tratar e sorrir! Uma estrela bem linda do céu! Trazendo presentes! Tratar e sorrir! Uma estrela bem linda do céu! Calma, urso! Talvez a gente consiga ajudar! Uma estrela bem linda do céu! Tchau! 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 Ah não, aonde foi parar o nosso foguete? Urso, isso é muito estranho, o que está acontecendo? Obrigada! E agora, como a gente vai conseguir voltar? Para o outro espaço nós vamos partir Subindo do céu a poseu Trazendo presente pra dar e sorrir Mas pela bem linda do céu Trazendo presente pra dar e sorrir Mas pela bem linda do céu Tchau! Tchau!